Oi, meu nome é Daniela Vilela e hoje vamos rezar a Ladainha a Santo Antônio. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos chamar os nossos anjos? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. E agora, antes da Ladainha, vamos fazer uma oração ao Espírito Santo. Esta oração é uma súplica de Santo Tomás de Aquino. Espírito Santo, Deus de amor, concede-me uma inteligência que te conheça, uma angústia que te procure, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade e uma perseverança que, enfim, te possua. Amém. Ladainha Santo Antônio Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Jesus, ouvi-nos, Jesus, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós, Santo Antônio de Pádua, rogai por nós, Íntimo amigo do Menino Deus, rogai por nós, Servo da Mãe Imaculada, rogai por nós, Fiel filho de São Francisco, rogai por nós, Homem da Santa Oração, rogai por nós, Amigo da Pobreza, rogai por nós, Lírio da Castidade, rogai por nós, Modelo da Obediência, rogai por nós, Amante da Vida Oculta, rogai por nós, Desprezador das Glórias Humanas, rogai por nós, Rosa da Caridade, rogai por nós, Espelho de Todas as Virtudes, rogai por nós, Sacerdote segundo o Coração do Altíssimo, Rogai por nós, Imitador dos Apóstolos, rogai por nós, Martir do Desejo, rogai por nós, Coluna da Igreja, rogai por nós, Zeloso Amante das Almas, rogai por nós, Propugnador da Fé, Rogai por nós, Rogai por nós, Doutor da Verdade, rogai por nós, Batalhador contra a Falsidade, rogai por nós, Arca do Testamento, rogai por nós, Trombeta do Evangelho, rogai por nós, Convertedor de Pecadores, Rogai por nós, Rogai por nós, Estirpador de Crimes, rogai por nós, Restaurador da Paz, rogai por nós, Reformador dos Costumes, rogai por nós, Triunfador dos Corações, rogai por nós, Auxiliador dos Aflitos, rogai por nós, Terror dos Demônios, rogai por nós, Ressuscitador dos Mortos, rogai por nós, Restituidor das Coisas Perdidas, rogai por nós, Glorioso Talmaturgo, rogai por nós, Santo do Mundo Inteiro, rogai por nós, Glória da Ordem dos Menores, Rogai por nós, Rogai por nós, Alegria da Corte Celeste, rogai por nós, Nosso Amável Padroeiro, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós, Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. Oremos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que destes Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades. Fazem-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Se você gostou da oração, deixe um joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigada por assistir. Obrigada. Obrigado.